Pascoaloto Bauru Basquete 2015 A Glória de Dan Depois de ganhar o Paulista Os Jogos Abertos do Interior Com Sul-Americano E a Liga das Américas O Bauru Basketball Team Patrocinado pela Pascoaloto Chega agora a inédita final Do Novo Basquete Brasil Em sua sétima temporada E chega as finais Contra o Flamengo Sendo a equipe que teve a melhor campanha Da fase de classificação Superando até o recorde de vitórias consecutivas Na Liga que era justamente do Flamengo Desde 2013 O Balbo reuniu para essa temporada Um elenco magnífico Que foi capaz de cumprir uma agenda desgastante Com participação e vitórias Em todos os torneios importantes do seu curto Um time com um técnico que se tornou permanente E que tem por trás Uma diretoria competente E um patrocinador fiel Enfim Uma equipe de basquetebol Com todos os ingredientes de um grande campeão Um time com apetite de dragão Com apetite de dunk Ou enterrada Nosso mascote do Balbo Basketball Team Acompanhe todos os detalhes das finais Com o scout das equipes As estatísticas dos jogadores Os momentos de descontração da equipe E as pessoas que trabalham para dar a sustentação para o Balbo Os vídeos com os momentos mais marcantes E todas as datas e horários dos jogos das finais Com transmissão ao vivo da Sport TV E a partir do segundo jogo Também pela rede Globo de televisão A Mauro TV Cumprindo seu papel de TV local Será seu elo com as equipes E as notícias sobre os jogos Participe Acompanhe Torça Junte-se à fúria Nessa corrente positiva Pelo nosso primeiro título da NBB Juntos Somos um grande time Começa nesta terça-feira Não perca nenhum detalhe Finais da NBB 2015 Na balbuntv.com Barra balbubasquete A página de Dunk Ou enterrada E do time de basquete Que hoje projeta a nossa cidade internacionalmente Pascoaloto Balbubasquete Balbuntv E Balbuntv Nas finais da NBB 2015 Juntos Somos um grande time E do time de basquete E eu nunca vou parar de puxar Não for nada A black, they need me A street, they need me A club scene, nigga It's mine, believe me You don't believe me Can't be touched Can't be stopped Can't be moved Can't be rocked Can't be shook We hot When will you make us burn? Came to get cropped Came to break a life Came to get started Came to get it right Turned on the music Turned on the mic When will you make us burn? Open your hearts for me Look what I got for you I know you don't get a chance To take a break or something I know your life is speeding And it isn't stopping Here, take my shirt And just go ahead and wipe up longer Swat 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 Loose yourself to dance 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 Guitar Lose yourself to dance Lose yourself to dance Lose yourself to dance